Olá pessoal, eu sou o Lucas e quero convidar vocês a se inscreverem no meu canal que está aparecendo aqui embaixo e também a deixar o seu like e compartilhar meus vídeos com amigos, colegas e familiares e hoje eu vou deixar meu vídeo Lucas do Mar para vocês eu interpreto o garoto pobre que mora na beira do mar e que vive com seus avós e com seu irmão Damião e eu quero que vocês vejam esse vídeo e se emocionem com essa história linda que eu vou deixar com vocês agora é que a maldade funçou o seu caminho com os dentes os papéis mais marcantes de sua carreira fazendo injustiça Cazumar, você está preso pelo roubo da pulseira de Angélica Certificada esta noite não sabe sofrer a cabana pegou fogo mas o mundo dá voltas e quem estava na pior vai surpreender muita gente grande sucesso está de volta só aqui no YouTube com os dentes é só aqui no YouTube E a mí meus anos com os dentes que foi oView sim plasticiça sim e o mal medidas